Porque o copywriting, ele é focado em conversão. Então, escrita criativa, escrita de livros de romance, redação web normal, de blog jornalístico, tudo, cada um tem a sua área. O copywriting, ele é uma parte disso tudo. Ele é a escrita focada em resultados concretos e mensuráveis. O que seria isso? É escrever um texto e você sabe se aquele texto gerou mais vendas ou não. Se aquele texto gerou uma boa taxa de retenção ou não. Se é uma taxa de retenção de 50% para mais ou menos de 50%. Ou seja, é muito baseado em métricas, em números, em dados. Então, eu sei se aquele texto gerou mais leads do que o outro texto. Além disso, uma copy sempre tem um CTA, que é um call to action, ou seja, uma chamada para a ação. Você chama alguém para realizar algum tipo de atitude, que pode ser ligar para a sua empresa, pode ser deixar os dados de contato, pode ser realizar uma compra, pode ser preencher um formulário. Então, uma mesma empresa pode ter diversas copies com diversos objetivos diferentes. Por exemplo, no topo de funil, a pessoa deixar os dados de contato. Depois que ela deixar os dados de contato, esse era o primeiro objetivo da copy. Aí agora é receber um orçamento e fazer uma ligação. Então, eu enviei o orçamento para a pessoa, a pessoa me liga de volta. Agendou o horário. Então, esse é o outro objetivo. Chegou lá, no horário agendado, eu vou tentar vender o serviço. Aí a copy vai ter o objetivo de vender o serviço. Ela comprou o serviço, depois vai ter a copy com o objetivo de vender um outro serviço, o upsell. Ou se ela não comprou o produto, a copy vai ser com o objetivo de recuperar essa venda e tentar vender algo mais barato para ela. Entende? Então, cada etapa do funil, você usa a copy com um objetivo diferente, mas sempre com objetivos concretos e mensuráveis. Por isso que copywriting é único.